Resumo da semana. Uma semana na Câmara dos Deputados foi dedicada muito às discussões e apresentação do relatório da reforma tributária. E quem vai falar pra gente sobre esses e outros assuntos é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi Ana, tudo bem? Tudo bom, Marcia Kilos Sartre. Como vai? Tudo, tudo certinho. A semana não teve muitas votações, mas teve uma discussão ampla que envolveu a Câmara, mas também outros atores políticos sobre a reforma tributária, não é Ana? É sim, Márcio. Eu diria que foi aí o assunto principal dessa semana, foi essa discussão sobre a reforma tributária, porque não só houve a apresentação formal do relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, ele que ali na conclusão dos trabalhos de um grupo que foi constituído na Câmara para discutir a reforma tributária, ele havia colocado ali apenas pontos principais que poderiam ser abordados no relatório, mas agora ele de fato apresentou um relatório. Mas não foi só isso, houve uma série de encontros, debates, reuniões, e inclusive o com-presidente da Câmara, Arthur Lira, ele reuniu nessa quinta-feira, na residência oficial da Câmara dos Deputados, governadores, representantes dos 27 estados, justamente nessa tentativa de construção de um acordo sobre a reforma tributária, porque ela não afeta apenas ali a cobrança de tributos por parte do governo federal, ela vem também para ajustar e para modificar a forma de cobrar tributos nos estados ali pelo ICMS e nos municípios pelo ISS. Também nessa semana o presidente Arthur Lira se encontrou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já ajustando também pontos e nessas últimas conversas, e o presidente Arthur Lira sinalizou que na primeira semana de julho a reforma tributária vai ser colocada em votação no plenário da Câmara, e que a ideia, a partir agora, dessa formalização e apresentação do relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, que nessas próximas semanas, esses próximos dias, todos esses atores envolvidos, sejam os entes federativos, União, Estados, Municípios, sejam os setores da economia afetados pela reforma tributária, que todo mundo possa, a partir desse texto, ir conversando e ajustando. O próprio relator Agnaldo Ribeiro, na apresentação dos pontos principais do seu relatório, nessa quinta-feira à noite, ele convocou uma coletiva de imprensa para explicar os pontos principais desse seu relatório, então apresentado agora formalmente, o projeto apresentado formalmente, ele sinalizou isso, que se tratava de um relatório preliminar, quer dizer, é uma primeira versão desse relatório, mas já sinalizando que sim, ele vai ser aperfeiçoado, vai ser discutido até a votação na primeira semana de julho. O que está previsto aí nesse relatório que foi formalizado pelo deputado Agnaldo Ribeiro, Márcio? Primeiro, o que já vinha sendo realmente discutido, é que você elimina ali ao longo do tempo, no período de transição, a cobrança de cinco tributos, três deles ali federais, PIS, COFINS e o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, um Imposto Estadual, como eu disse, que é o ICMS, e um Imposto Municipal, que é o ISS. Então você elimina a cobrança desses cinco tributos para fazer uma cobrança única, no que está sendo chamado ali de Imposto sobre Valor Agregado Dual. Por que dual? Porque você tem uma parte dele com esses três tributos federais que eu citei, e o outro ali com os tributos que hoje são estaduais e municipais. Outra mudança significativa é que não só eles são eliminados, esses tributos, e há uma cobrança única, como eles também passam a ser cobrados no destino, quer dizer, onde eles, de fato, os produtos e os serviços são consumidos, e não na origem, como é hoje, que é onde é produzido, esse, principalmente no caso de produtos industrializados, agricultura, então, isso aí, principalmente essa mudança de cobrança da origem para o destino, isso afeta muito os estados, porque estados que têm sua economia muito baseada na produção, mas que não têm ali um mercado consumidor tão amplo, como, por exemplo, o Mato Grosso, que é muito forte na produção agrícola brasileira, eles vão ser mais afetados. Então, aí, esse que era o grande nó de propostas, de reforma tributária anteriores, e aí, o que vem de novidade nessa proposta que está sendo discutida agora, e que o relator Agnaldo Ribeiro fala que é a grande virada e o que, de fato, pode fazer avançar essa proposta pela primeira vez no Congresso, um assunto tão complexo, é que é o seguinte, vão ser criados, por essa proposta que muda a Constituição, dois fundos, dois fundos para compensar justamente os estados, municípios que são afetados ali mais diretamente por essa mudança na forma de cobrar tributos no Brasil a partir dessa proposta. Um desses fundos, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional, ele vai ser com aporte, quer dizer, com recursos da União e prever justamente a compensação dos estados, que, ao longo do tempo, nessa questão de cobrança na origem dos tributos, muitos estados vinham, ao longo do tempo, oferecendo incentivos para fixação, por exemplo, de indústrias em seus territórios. Então, eles vinham fornecendo incentivos de ICMS, por exemplo, ICMS menor. E, com isso, então, esse Fundo de Desenvolvimento Regional, ele vem para compensar o fim da chamada guerra fiscal. E um outro fundo também está sendo proposto, também com recursos da União, para compensar os estados também, os entes federados, um fundo de compensação justamente para aqueles incentivos que já estão dados e que têm um prazo ali para eles acabarem, que eles não podem acabar de repente para essas indústrias, por exemplo. Então, vem esse fundo também de compensação para esses benefícios tributários concedidos até certa data. Então, a criação desses dois fundos tem sido apontada como uma das grandes novidades da proposta e uma forma de vencer resistências. Os governadores que participaram da reunião com o presidente Arthur Lira nessa semana para tratar da reforma estão ali dispostos, estão ainda negociando, falaram que eles, os secretários de Fazenda, vão continuar apresentando sugestões ao relator Aguinaldo Ribeiro nessa questão dos fundos e também na questão da transição, Márcio. Porque não dá simplesmente... Virou a chave, aprovou a proposta e, de repente, tudo muda. Não é assim. Então, vai haver ali, por essa proposta em discussão, uma transição, uma transição de oito anos para que comece, então, a ser cobrado totalmente por esse novo IVA dual, esse Imposto sobre Valor Agregado. Então, quer dizer, oito anos ainda com a convivência do sistema antigo de cobrança de tributos e com esse novo tributo unificado. E 50 anos para que seja, então, cobrado totalmente no destino, quer dizer, onde é consumido o produto e o serviço. Isso também para não afetar de uma hora para outros estados e os municípios. Mas essa transição, esse tempo de transição, o próprio relator Aguinaldo Ribeiro disse nessa quinta-feira em coletiva que isso pode mudar, que os estados estão apresentando propostas de transição e que ele vai analisar tudo isso ao longo desses dias, até a primeira semana de julho, quando a proposta de reforma tributária deve ser votada. Lembrando, Márcio, que nessa cobrança unificada de tributos, vão ser três alíquotas principais. Uma alíquota única, que seria a padrão, uma alíquota reduzida para determinados produtos, por exemplo, transporte urbano, semiurbano, alguns medicamentos, serviços de saúde, serviços de educação, alguns produtos, produtos da agropecuária, cesta básica, e, finalmente, também uma alíquota, então, uma alíquota única, uma alíquota reduzida, e uma alíquota zero, quer dizer, não vai ter cobrança de tributos sobre determinados produtos, que são alguns medicamentos, como medicamentos para o câncer, para garantir o ProUni, que é o serviço de educação superior, para garantir bolsas do ProUni, isso também mantido. Também fica mantido o PES, que é um programa de incentivo, também as empresas, fica mantido o sistema do Simples Nacional, e com isso o relator Agnaldo Ribeiro disse que ali, mais de 90% das empresas que prestam serviços, continuam com o mesmo sistema do Simples, porque são todas pequenas empresas, e também fica mantida a Zona Franca de Manaus. Além disso, a proposta prevê que você possa cobrar, sobretaxar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, quer dizer, produtos que tenham, por exemplo, cigarro, que tragam prejuízos à saúde, que eles possam ter um imposto maior, uma cobrança maior de tributos. O relatório ainda prevê que em 180 dias tem que ser encaminhada uma proposta para modificações na cobrança de impostos sobre renda, que também impostos cobrados, IPTU, IPVA, que a partir dessa proposta os estados vão poder, e os municípios, fazer esse ajuste na cobrança desses impostos, os entes federais, a partir de decretos, sem haver necessidade de leis, e que eventuais aumentos de arrecadação a partir dessas mudanças, que eles podem, então, ser utilizados, vão poder ser utilizados para reduzir, por exemplo, as cobranças sobre folha de pagamentos. Mas é um tema complexo, é um tema que, claro, como eu disse, vai ter muita discussão, mas que todos esses atores envolvidos, governadores, prefeitos, empresários, o próprio governo federal, com seus ministros, e os parlamentares, colocando que essa é a hora de fazer a reforma tributária, é uma grande vontade de se fazer essa reforma tributária, porque há um entendimento de que ela traz mais segurança jurídica, de que ela traz uma racionalidade maior para a cobrança de tributos no país, e isso, ao fim, traz crescimento econômico. Bom, e a previsão de votação, então, como você falou, logo daqui a duas semanas, enquanto isso, vai ter muita discussão ainda aqui na Câmara dos Deputados. Outra discussão bastante quente aqui no Parlamento, incluindo também o Senado Federal, é a CPI mista do dia 8 de janeiro. O que aconteceu na CPI nessa semana, Ana? Essa foi uma semana de pontapé inicial, Márcio, de depoimentos. Foi a primeira semana na CPI mista do 8 de janeiro, que investiga os atos de vandalismo, no dia 8 de janeiro, aqui na sede dos três poderes em Brasília, começou então, ela começou a ouvir esses depoimentos. Pelo plano de trabalho da senadora relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, a CPI, ela começa a ouvir primeiro o que seriam atos anteriores ao 8 de janeiro e que, pela linha de investigação, possivelmente levaram ao 8 de janeiro. Então, o primeiro ouvido pela CPI nessa semana foi o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvenei Vazquez, que está sendo investigado por supostamente ampliar o número de ações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal lá no dia 30 de outubro do ano passado, quando houve o segundo turno das eleições. Justamente, a investigação é porque ele teria ampliado as ações da Polícia Rodoviária Federal no Nordeste, onde os votos, onde as pesquisas indicavam que os votos para o presidente Luiz Enácio Lula da Silva, que acabou vitorioso na eleição, que os votos seriam em maior quantidade e seria, então, uma tentativa de atrasar o voto ou impedir o voto de alguns eleitores, uma tentativa de favorecimento ao, então, presidente e candidato Jair Bolsonaro. Bom, Silvenei Vazquez negou que isso tivesse ocorrido ali no dia 30 de outubro, ele disse que as operações da Polícia Rodoviária Federal seguiram um padrão onde haveria necessidade de mais fiscalizações e que não teria havido, segundo ele, uma intensificação da atuação da PRF no Nordeste onde havia mais eleitores do presidente Lula. Ele, no entanto, foi bastante questionado principalmente por parlamentares governistas e também pela relatora senadora Elisiane Gama que disse que estava com documentações ali indicativos de que sim teria havido uma intensificação dessas operações da PRF no dia 30 de outubro, segundo turno das eleições nos estados do Nordeste. parlamentares de oposição falaram que elogiaram a atuação do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvênio Vasquez e ele colocou ali que seria uma grande injustiça essa associação ali do nome dele, mas a um possível favorecimento ao então candidato Jair Bolsonaro. Bom, esse foi o primeiro depoimento, um depoimento bastante longo, ali mais de 10 horas de oitiva do Silvênio Vasquez pela Comissão Mista do 8 de janeiro. Comissão que teve também nessa quinta-feira mais depoimentos entre os ouvidos estava o empresário Jorge Washington Souza que está preso acusado de ter colocado uma bomba no dia 24 de dezembro do ano passado ali em um caminhão próximo ali nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília. Ele está preso, investigado e ele e outros também são investigados nessa tentativa ali de atentado. O Jorge Washington veio à comissão em alguns momentos ele veio como investigado, ele veio, acabou ficando como investigado em alguns momentos ele usou o direito de não responder as perguntas dos parlamentares em outros ele negou que fosse um terrorista que ele seja um terrorista que ele tem escrito uma carta ao então presidente Jair Bolsonaro ele negou que os episódios ali tanto da bomba no dia 24 de dezembro como 12 dias antes no dia 12 de dezembro quando houve ali um quebra-quebra no centro de Brasília e também uma tentativa de invasão da Polícia Federal da sede da Polícia Federal em Brasília para impedir a diplomação do presidente Lula que tinha vencido a eleição e a diplomação dele e ele negou que houvesse relação dessas ações com o 8 de janeiro disse também que há trechos ali do depoimento da confissão porque há uma confissão que ele fez às autoridades de que teria participado do atentado ele disse que alguns trechos ali do depoimento dele à Polícia Civil do Distrito Federal não teriam sido ditos trechos não teriam sido ditos por ele por exemplo que ele não teria feito menção aos nomes do ex-presidente Jair Bolsonaro e ao do presidente Lula de toda forma o presidente da CPI missa do 8 de janeiro o deputado Arthur Oliveira Maia do União da Bahia foi muito enfático e crítico à posição do Jorge Washington porque não só para ele não responder as perguntas mas porque há então essa confissão dele à Polícia Civil de participação no atentado à bomba e ele negando ali alguns desses atos além do Jorge Washington também foram ouvidos peritos da Polícia Civil do Distrito Federal responsáveis por essa primeira investigação sobre esse atentado à bomba e os peritos foram ali e disseram que há uma relação ali das pessoas que tentaram invadir a sede da Polícia Federal e fizeram aquele quebra-quebra no dia 12 de dezembro do ano passado com esse atentado à bomba no dia 24 de dezembro inclusive com a participação do Jorge Washington Souza do Alan Diego do Santos que também está preso e do Elton Macedo que continua foragido e aí na próxima semana outros depoimentos já marcados Márcio Feito e Ana para a gente encerrar teve efetivamente uma votação no plenário da Câmara essa semana então não é? É votação de projeto sim né Márcio a gente teve ali discussão de urgências início de discussão de projeto mas votação mesmo os deputados eles aprovaram um projeto da Procuradoria Geral da República que transforma cargos efetivos em cargos em comissão e funções de confiança a PGR disse que não vai haver aumento de despesas com essas mudanças o projeto ele transforma 360 cargos de analista e 200 cargos de técnico do Ministério Público da União em 1.200 cargos em comissão e funções de confiança para o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho essa proposta ainda tem que ser votada pelos senadores além disso teve o início da discussão do projeto que recria o programa de aquisição de alimentos que é um programa federal destinado a comprar alimentos produzidos pela agricultura familiar e destinados a políticas de assistência social e de segurança alimentar esse projeto ele veio com urgência porque ele tem o mesmo teor de uma medida provisória que foi encaminhada pelo governo Lula ao Congresso mas que acabou perdendo a validade com isso veio esse projeto e o relator da proposta o deputado Guilherme Boulos do PSOL de São Paulo ele já disse que alterou o texto original para incluir no programa de aquisição de alimentos a aquisição de plantas medicinais também da agricultura urbana a produção de sementes e o programa Cozinha Solidária que é voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade risco social como população em situação de rua o presidente da Câmara Artolira já disse que essa proposta que recria o programa de aquisição de alimentos vai ser votada na primeira semana de julho no plenário assim como a gente já tratou aqui da reforma tributária e também o projeto do novo marco fiscal que já tinha sido aprovado pelos deputados foi modificado pelos senadores e volta então a análise dos deputados na primeira semana de julho uma primeira semana de julho mas muito ligada a temas econômicos